Olá, meu nome é Nisse e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 2 do livro Nada é como parece. E espero que vocês já estejam gostando do livro. E hoje eu quero agradecer o carinho de cada um de vocês, por cada comentário, pela inscrição, pelos compartilhamentos. Minha gratidão a cada um de vocês, certo? Vamos para o capítulo 2, Novos Amigos. O fiscal informou. Última parada. Vamos fazer a volta no largo e reiniciar a viagem. Aqueles que permanecerem no carro terão de picotar novo bilhete. A Mauri levantou-se e lançou olhares curiosos para os lados. Antes de saltar do bonde, perguntou ao condutor que portava sobre a cabeça elegante boné e trajava impecável uniforme azul marinho. Onde fica a rua do Lava Pés? O condutor tirou a mão da alavanca e num gesto largo indicou. É só seguir em linha reta. Fica logo ali. Não tem como errar. O rapaz desceu e seguiu as ordens do condutor. Enquanto seguia em linha reta, forçava seu arquivo de memória na tentativa de lembrar-se da casa e da senhora que o ajudara anos atrás. Estava tão absorto em seus pensamentos que não percebeu um desnível nos paralelepípedos ao atravessar a rua. Tropeçou e caiu, sentindo muita dor no joelho. Maldito seja! Bradou. Está doendo muito? Amaury continuou com as mãos sobre o joelho machucado, mas seus olhos foram lentamente subindo, numa tentativa de alcançar aquela doce voz. Alteou um pouco mais a cabeça e de súbito deslumbrou-se ao encontrar aquele par de olhos verdes serenos. Gaguejou ao dizer Um pouco Deixe-me ajudá-lo A garota estendeu-lhe os braços. Amaury levantou-se cambaleante Vamos até em casa. Precisamos dar um remendo na calça. Um pouco de mercúrio no joelho, mais um pedaço de linha e uma agulha vão resolver seu problema. Imagine! Não se preocupe! Não quero dar-lhe trabalho. Nem ao menos a conheço. Não seja por isso. Meu nome é Lúcia. Disse a moça, logo estendendo a mão. Amaury tirou os óculos e estendeu a mão em deferência. Prazer. Meu nome é Amaury. Então, já nos conhecemos. Venha. Moro logo ali naquela casa. Amaury encantou-se com os dentes perfeitamente enfileirados e que davam um toque gracioso ao sorriso dela. Enquanto a acompanhava, não pôde deixar de notar suas formas bem definidas, os cabelos bem penteados à moda e o inebriante perfume que seu corpo emanava. Isso é um colírio. Como pôde uma beldade dessas estar neste lugar? Pensou. A moça percebeu os olhares galanteadores do jovem e como, ao ler seus pensamentos, tornou-o com naturalidade. Faz pouco tempo que estamos morando aqui. Foi muito duro baixar o nível de vida que tínhamos. Mas, pelo menos, temos um teto e boa vontade para trabalhar e continuar a viver da melhor maneira possível. Afinal de contas, tudo na vida não passa de experiências, que, se bem aproveitadas, amadurecem o espírito. Desculpe, mas você não parece pertencer a este lugar. É tão bonita. Não me leve a mal. Não se trata de um flerte, mas parece que a conheço. Ela abriu novamente seus lábios em largo sorriso. Fomos vizinhos de infância. Morávamos perto de sua casa, lá em Higienópolis. A Mauri parou de andar. Passou as mãos pelos cabelos, como a tentar lembrar-se da moça. Espere um pouco. Você não pode ser filha de... Diógenes de Lima Tavares? A própria. Desculpe. Volveu ele, embaraçado. Estive fora há muito tempo. Fiquei sabendo que sua família perdeu tudo. Quase tudo. Ficamos com esta casa aqui. Respondeu Lúcia, apontando para um sobrado na esquina. O Wilson, meu irmão, trabalha na mercearia que fica no andar térreo. Pelo menos temos de onde tirar algum sustento. Não temos aluguel para pagar. E aumentamos a renda com pequenos consertos de roupas que façam nas horas vagas. Mamãe também reservou algumas horas e dá aulas de piano. Seu pai era dono de fortuna considerável. Como perdeu tudo? Não sabemos ao certo. Nos últimos anos, papai foi deixando todos os negócios nas mãos de Dr. Rodolfo, Nascimento e Silva. Já ouvi comentários negativos a respeito dele. Sim, mas o Dr. Rodolfo sempre foi correto com papai. Não acha estranho seu pai perder tudo? E o Dr. Rodolfo, como está? O Dr. Rodolfo muito nos ajudou. Graças a ele, ficamos sabendo da existência desse sobrado. Papai torrava o dinheiro em cassinos clandestinos. Pelo que sei, o Dr. Rodolfo vive com dividendos de eluguéis. Uma lágrima teimou em descer pelo canto dos olhos de Lúcia. A Mauri procurou contemporizar. Não precisa dizer mais nada. O que aconteceu com vocês é delicado. E só o tempo vai ajudá-los a esquecer. E quanto a seu pai? Lúcia chorou. A Mauri ficou quieto de cabeça baixa. Alguns segundos depois, a moça passou as mãos pelos olhos úmidos e levemente inchados. Desculpe, tudo ainda é muito recente. Sofremos um duro golpe. Papai não aguentou o baque e seu coração não suportou tamanha pressão. A Mauri tirou o lenço de seu bolso e estendeu-o para Lúcia. Com voz pigaiante, considerou. Não sabia que as coisas sucederam dessa maneira. Só soube que vocês haviam perdido tudo. Afinal, nossas famílias nunca se falaram. Lúcia limpou os olhos e assou o nariz. Quase fomos execrados nos jornais. E mamãe vem se recuperando aos poucos. É uma mulher digna e valente. Enfrentou tudo de cabeça erguida. Ela até tentou contatar as amigas do passado. Dona Chiquinha e Dona Eulália, mas em vão. As duas recusaram-se a recebê-la. A Mauri pousou o dedo no queixo. Muito estranho o comportamento de minha mãe. Não sabemos o que aconteceu no passado. Por essa razão, não podemos julgar a atitude das pessoas. Sempre achei Dona Cora uma mulher extraordinária. E é. Lúcia parou na esquina e disse. Chegamos. Vamos subir. Vou arrumar sua calça, passar um pouco de mercúrio nesse joelho e lavar seu lenço. Não há necessidade. Não, senhor. Vamos. Já ouviu lamúrias suficientes. Creio que mamãe vai gostar de saber que conhecidos de outros tempos andam por aqui. E por falar nisso, o que o trouxe até este lugar? A Mauri titubeou. Mordeu os lábios e por fim respondeu. Estou à procura de uma senhora que me ajudou anos atrás. Ajudado por uma senhora que mora por esses lados? Muito estranho. A Mauri ruborizou. Tentou dissimular. Era amiga de uma empregada nossa. Nem sei ao certo seu nome. Sei que mora numa travessa por aqui. Uma senhora de meia idade, com voz pausada, sorriso bondoso. Por certo, não a conhece. São poucas as referências. Lúcia voltou a sorrir. Moro aqui há quase um ano. Posso verificar. Sabe o nome dela, pelo menos? A Mauri meneou a cabeça negativamente. Não. Mas ainda me lembro da casa e de seu rosto simpático. Sei que é por aqui. Vou perguntar à mamãe. Ela quase não sai de casa, mas recebe alguns alunos da redondeza para as aulas de piano. Lúcia abriu a porta e puxou delicadamente a Mauri pela mão. Subiram alguns lances de escada e chegou à pequena sala decorada, com móveis que denunciavam o bom gosto e a estirpe daquela família. Perspassou o olhar ao redor e foi convidada a sentar-se. A Mauri sentiu o pesado mal-estar e logo uma tontura quase o levou ao chão. Não percebeu que um espírito abatido e triste chorava, acocorado a um canto da sala. Lúcia notou o mal-estar. O que se passa? Você está pálido. A Mauri procurou disfarçar, mas sentiu-se sufocar. Lúcia assustou-se. Vou buscar um copo de água com açúcar. Deve ter sido tombo. O espírito de Diógenes continuava chorando triste a um canto da sala. Estancou o choro ao notar que a Mauri o fitava incrédulo. Você pode me ver? A Mauri arregalou os olhos. Fechou-os e tentou fazer uma prece, mecanicamente. Diógenes tornou impaciente. Está me vendo? A Mauri fez sinal afirmativo com a cabeça. Então me ajude, por favor. Diga que estou vivo, que não morri. Estou aterrorizado. A Mauri aproveitou que não havia ninguém na sala e falou em tom baixo, com voz trêmula. Não me perturbe. Seu corpo morreu, mas você continua vivo. Mas você pode me ver. Pode comunicar-se comigo. Sei que há pessoas com essa capacidade. Só me falam que estou em outra dimensão. Quero sair daqui. Voltar para minha família. Isso é impossível. Não. Você precisa me ajudar. A Mauri estremeceu. Como? Não sei. Fale com minha esposa. Ela pode me tirar daqui. Embora eu fique a seu lado, suplicando que me ouça, ela não me escuta. Finge que não me vê. Diógenes ia continuar. Não fosse uma dor aguda em seu peito a incomodá-lo. Nesse momento, uma luz forte e brilhante cresceu. E um espírito de aura reluzente apareceu na sala. Tocou-o no peito e imediatamente a dor cessou. Em seguida, disse. Venha comigo. Chegou a hora de refazer-se. Toda vez que se ligar a sua família, a dor no peito voltará. Seu perispírito ainda carrega as dores do infarto. Você não está bem. Precisa de tratamento. Diógenes respondeu nervoso. Não quero voltar para o hospital. Estou farto de tantos cuidados. Você quem sabe. O espírito afastou-se um pouco de Diógenes e a dor em seu peito voltou com mais intensidade. Ele se atirou ao chão e suplicou. Pelo amor de Deus, livra-me disso. A Mauri, que antes se encontrava assustado e trêmulo, ao reconhecer o espírito que acabara de chegar, levantou-se do sofá indignado, altiou a voz, dizendo. Doutor Inácio, mas que papelão me fez passar outro dia, não? Inácio sorriu e respondeu. Desculpe, meu filho, mas eu não podia chegar até você de outra forma. Gostava dizer que havia morrido? Não queria assustá-lo. Só omiti um detalhe. Detalhe este, que fez seu filho quase me esfolar vivo. Conversaremos com mais calma em outra oportunidade. No momento, preciso afastar Diógenes. Sua mente perturbada espalha energias que atrapalham a harmonia desse lar. E não precisa me chamar mais de doutor. Aqui no astral, ficamos sós com o nome, sem títulos. A Mauri ia responder. Mas Inácio e Diógenes sumiram num piscar de olhos. A claridade ainda não havia cessado, quando Lúcia voltou da cozinha, trazendo numa pequena bandeja um copo de água com açúcar. Desculpe a demora, fui buscar açúcar na mercearia lá embaixo. Fui pelos fundos e ajudei o Wilson no caixa. Mas noto que houve algo por aqui. Como assim? Você estava pálido e agora parece corado, além de zangado. Ouviu você gritar. Estava falando sozinho? A Mauri baixou a cabeça envergonhado. Apanhou o copo de água, bebericou alguns goles e sentou-se novamente. Estava reclamando comigo mesmo desse mal-estar que me acompanha há anos. A mãe sempre disse que toda sensibilidade mal-educada pode provocar desequilíbrios em nosso corpo físico. A Mauri surpreendeu-se. Sua mãe disse isso? Ela sempre diz. É por essa razão que estamos vivendo bem. A maneira como a mamãe nos ajuda a entender o porquê de nossas experiências só nos fortalece. Como pode ser isso? Estudando, experimentando, observando os mecanismos e as leis da vida. Uma voz doce e firme inundou o ambiente, concluindo. É verdade, pois a prática é mestra sábia que nos conduz ao bem sempre. Ambos voltaram seus olhos para a porta da sala. Lúcia exultou. Mamãe? Cora entrou na sala carregando sobre os braços alvos e delicados algumas partituras. A Mauri, vendo-a, lembrou-se imediatamente de seu rosto. Ela continuava linda, como se o tempo não houvesse passado. Apressou o passo e cumprimentou-a. Que prazer enorme em revê-la! A jovem senhora beijou-o na face. Prazer em revê-lo, meu filho. Como vai você? Muito bem, obrigado. Você já é um homem. Lembro-me de quando ainda era um garoto e brincava perto de nossa casa faz tantos anos. E Chiquinha, como vai? Continua séria como sempre. Cora imediatamente lembrou-se de Chiquinha e da amizade delas e Eulália anos atrás. Bem como o do rompimento. Mas agora não queria voltar ao passado. Com delicado gesto, Cora espantou esses pensamentos e voltou a prestar atenção em a Mauri. Não vejo a senhora há tantos anos. Parece a mesma. Não mudou nada. Cora abriu um sorriso doce e franco. Muito obrigada. Qual a receita de tanta beleza? Procuro estar em paz comigo mesma e mantenho meu coração e minha consciência ligados o tempo todo no bem, nos verdadeiros valores do espírito. A Mauri emocionou-se. Lúcia continuou. É com esta maneira de encarar a vida que estamos enfrentando os desabores. Desculpe, dona Cora, mas se eu soubesse que a senhora era tão simpática e acessível, eu procuraria estar mais próximo. E por que não o fez? A Mauri coçou a nuca, baixou os olhos. Cora compreendeu de pronto. Se não quiser, não diga. Aqui neste abençoado lar, ninguém faz o que não quer. Aqui procuramos dizer a verdade, sem rodeios. Concluiu Lúcia. Vocês estão certas. Retrocou a Mauri. Mas mamãe tinha a impressão errada a seu respeito. Vivia dizendo que a senhora era apetulante. Queria ser a dona da verdade. Não gostava de frequentar a sociedade. Que tudo o que aconteceu... A Mauri pigarreou. Cora continuou sustentando seu olhar. E Lúcia inquiriu. O que aconteceu? Aconteceu por castigo de Deus. Que a senhora está pagando por ter sido metida em esnobe. A Mauri ruborizou por completo. Não precisa ficar desse jeito, meu jovem. Disse amorosamente Cora. Todos têm o direito de pensar e idealizar as pessoas como quisermos. Possuímos a mente e com ela o dom de criar situações. Como também de enxergar os outros de acordo com o nosso senso de realidade. Mas a senhora me parece tão bacana. Por que minha mãe tem uma imagem negativa a seu respeito? Não considero imagem negativa. E sim uma imagem que não condiz com a minha verdade. Mas com a verdade dela. Eu sempre tive o meu jeito de ser. Nunca o perdi. Seja por causa do casamento ou da sociedade. Estava me esquecendo. Tornou a Mauri. Meus pêsames pela passagem de seu marido. Cora deixou que uma lágrima escapasse de seus olhos amendoados. Lúcia tocou carinhosamente suas mãos. Diógenes sofreu a consequência de atitudes descabidas. Disse ela por fim. Sempre o respeitei. Mas ele jamais quis entender a verdade. Nunca aceitou que existisse vida após a morte do corpo físico. A Mauri estremeceu. Lembrou-se de que minutos antes havia encontrado o espírito de Diógenes em desespero. Por falta de elucidação. O rapaz mudeu os lábios. Lúcia virou-se para a mãe. Por que papai nunca quis conversar sobre espiritualidade? Cora esclareceu. Tudo depende de como analisamos a situação. Seu pai era um tanto ganancioso. E acabou por associar-se a um grupo que ajeitava as roletas nas mesas dos cassinos. Ganhou muito dinheiro. Mas com o tempo foi se desligando e tomando outro rumo. Nunca o julguei por isso. Era um bom homem. Mas acreditava piamente que a vida devia ser aproveitada intensamente porque tudo se acabava com a morte. Acredita então que ele não estava preparado para essa nova etapa? Perguntou a Mauri com interesse. Pode ser. Mas só o tempo vai poder serenar seu coração e sua consciência. Oro muito por meu esposo. Espero que ele logo encontre o seu caminho. Afinal de contas, para quem nunca estudou reencarnação, fica difícil entender e perceber a verdade. A Mauri sobressaltou-se. Imediatamente lembrou-se das conversas com sua tia. A senhora falou em reencarnação? Sim. Sempre acreditei na reencarnação em vida após a morte. Talvez por isso tenha sido repudiada pela sociedade. A Mauri deixou a vergonha de lado. Então, Cora pensava como sua tia Isabel Cristina. Era inacreditável. Com o ar interessado, inquiriu. Dona Cora, a senhora acredita que possamos ver ou nos comunicar com os mortos? Por certo, meu filho. Eu sempre acreditei. Infelizmente, não possuo o canal da evidência apurado. Nada vejo. Somente sinto. Como assim? Percebo as energias ao redor. Todos podem desenvolver e educar esse dom. É uma característica natural do ser humano. Mamãe, interrompeu Lúcia. É por isso que vem sentindo arrepios aqui em casa? Sim. Mas é muito estranho. Não estou percebendo nada por hora. E virando-se para a Mauri. Desculpe, meu filho. Mas, desde que nos mudamos, tenho sentido umas energias esquisitas em casa. A prece tem sido uma grande auxiliadora neste momento. Ultimamente, estava insuportável. Uma energia de mágoa e tristeza imensas pairavam no ar. Cheguei a pensar muitas vezes em Diógenes. Mas o ambiente agora está calmo. Parece que não há nenhuma energia perturbadora em nosso lar. Enquanto continuava a conversa, a Mauri interessava-se mais e mais em saber sobre a vida espiritual. Porquanto, o que Cora havia falado sobre o ambiente carregado condizia com os dizeres de Inácio minutos antes. A Mauri estava extasiado, pois Cora tinha uma desenvoltura natural, segura e carismática de discorrer sobre o assunto, muito parecida com a de sua tia Isabel Cristina. No fim da tarde, mesmo a contragosto, ele se despediu das duas. No caminho para casa, foi se lembrando de tudo que passara momentos antes. Esquecera-se, inclusive, de perguntar a Dona Cora sobre a benzedeira. Mas não faltaria oportunidade. Na próxima semana, voltaria, pretestando aproximar-se de Wilson. Já dentro do bonde, agradeceu mentalmente Inácio, que mesmo à distância, recebeu o agradecimento e o devolveu com ondas de amor que a Mauri imediatamente sentiu através de gostosa sensação de bem-estar. Continua no capítulo 3. Até lá!